O que é a doutrina materialista? Aqui, a pergunta do Márcio. Há espíritos em livros conhecidos, que afirmam que o pensamento é força, ou energia, propriedade da matéria. São termos da doutrina materialista, contaminando o Espiritismo perfeitamente. É o que eu chamo de materialismo sofisticado. Esses espíritos adotaram conceitos materialistas equivocadamente para o Espiritismo. O pensamento é uma propriedade da alma. Ele não tem nenhuma característica de propriedade da matéria. Ele não é uma força eletromagnética. Ele não tem essas características. Já que força eletromagnética é uma propriedade da matéria. Força é uma propriedade da matéria. Então, todo cuidado ao dizer que pensamento é força, ou é uma força eletromagnética, ou é um campo eletromagnético, você está dizendo que pensamento é uma propriedade da matéria, porque essas coisas são propriedade da matéria. É o que a gente chama transitividade do raciocínio lógico. Se A é B, e se B é C, A é C. Ora, se força é propriedade da matéria, se força é eletromagnética é propriedade da matéria, se pensamento é força ou onda eletromagnética, porque pensamento é propriedade da matéria. Então, muito cuidado quando a gente usa essas expressões. No meu entender, são graves equívocos, são misturas conceituais, que às vezes se cometem. Então, teria que se perguntar ao Espírito que propôs, por que ele fez isso? Por que ele não usou a nomenclatura adequada que Kardec usa? Por que ele tentou dar uma linguagem científica de forma equivocada? Às vezes as pessoas querem achar que para o Espiritismo ser científico, eu tenho que usar a tecnologia da Física, eu tenho que usar a tecnologia da Biologia ou da Ciência, isso é um grave erro. A gente não mistura ciências distintas desta maneira, isso é um erro conceitual gravíssimo, que os filósofos da ciência já explicam isso há muito tempo. Você não deve fazer isso, porque você cria mais confusões do que ajuda. As pessoas não entendem o que você está querendo dizer, elas acham que, de fato, tem aquela mesma característica das propriedades da matéria, quando esses termos são usados dentro da Física, ou dentro de qualquer outra área. Então todo cuidado é pouco para que a gente não use a tecnologia das ciências materiais dentro do Espiritismo. Isso é um grave erro. Isso não é fazer ciência espírita. Para dar um exemplo, que eu costumo dizer várias vezes, e que os filósofos dizem várias vezes, imagina você transportar conceitos da Física para a Economia. São duas ciências que têm conceituações totalmente diferentes, categorias de conceitos diferentes. Você não pode usar da Economia conceitos da Física. Isso não faz nenhum sentido. A Economia trata da ação humana, que envolve pensamento, desejos humanos, vontade. A Física, não. Então, muito cuidado. É lamentável que isso aconteça no movimento espírita, e mais lamentável ainda, é que as pessoas não caem a ficha de que esses conceitos estão errados. E continuam divulgando, e continuam colocando adiante esses conceitos, como se esses conceitos representassem profundidade, o que é um grave erro. Isso não é profundidade, isso é erro. Isso é equívoco, que deve ser evitado, porque confunde mais do que ajuda. Eu fico imaginando um físico, por exemplo, um cientista lendo essas expressões, o que é que eles vão dizer? Puxa, mas então é propriedade do cérebro, porque se já é uma força eletromagnética, um campo magnético, não é propriedade do cérebro, não tem alma, então. Então eles vão mesmo achar esquisitos que se usem esse tipo de nomenclatura. Muito cuidado. A gente sabe que há vários estudos que mostram que o cérebro produz certos tipos de ondas, de ondas eletromagnéticas. Mas aí é o cérebro com suas reações bioquímicas. Quando a alma pensa, ela faz com que o cérebro emita determinado tipo de onda. Mas isso não é o pensamento dela. E são efeitos do pensamento da alma sobre a matéria. É a matéria emitindo essas ondas. Não é o perispírito e nem é o pensamento. Então nós acabamos criando essas confusões conceituais, que tentam dar um ar de científico, e acabam, na verdade, criando mais confusões, do que ajudando a compreender o que é o Espiritismo. Ok? E aí E aí